Dobradura na toalha, é isso mesmo, dobradura na toalha ou no guardanapo. Aqui no canal eu já fiz também dobraduras de papel higiênico, porque quem não conferiu, corre lá conferir. Venha aprender essas dobraduras maravilhosas. Aqui eu tenho uma toalha de rosto, que a gente vai preparar um ursinho. E como a gente vai fazer, a gente vai centralizar o meio, vai fazer uma marcação na nossa toalha. Então você tem uma noção até onde você vai enrolar as palmas. Então você vai vir aqui, vai enrolar de lado, até na marcação. E assim você vai fazer do outro lado. Agora, ó, vamos enrolar desse lado. Agora o que você vai fazer? Você vai dividir mais ou menos em três partes essa toalha, ó. Você vai vir mais ou menos aqui no meio e vai virar, ó. Vai virar ela pra baixo. A gente tá começando a preparar o bracinho do nosso torcinho e da cabecinha, tá? Então aqui segura firme e vamos agentar, vamos arrumar aqui o pescocinho e o bracinho. Ó, agora eu tenho meus elastiquinhos, ó. Eu vou colocar aqui pra segurar bem. Aqui a gente vai tá fazendo o pescoço do nosso ursinho, tá? Ó, já tá dando o formato do ursinho, né? E com o outro elástico, ó, eu vou enrolar ele em três. A gente tá prendendo a orelhinha. Ó, você vai vir aqui, ó, na parte e vai pegar um pedaço e vai colocar o elástico. Ó, vamos vir aqui e fazer a mesma coisa. Olha só. Eu acho que eu acho que ele prende bem. Olha que bacana. Ó, já ficou o formato da orelhinha, né? Aí aqui você pode tá colocando, é, o olhinho de alfinetinha, aqueles alfinetinhos coloridos. Pode tá colocando, é, olhinho, comprando aqueles olhinhos artificial e tá colando. Enfim, eu vou deixar uma simulação de olhinho no meu ursinho, tá? Olha que bacana que ficou, que bonitinho que ficou.